E o bloco carnavalesco Eureka, composto por crianças e adolescentes, completou hoje 33 anos de desfiles pelas ruas de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Este ano o bloco homenageou o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, e o poeta e escritor Nego Bispo. A reportagem é de Helder Ferrari. Minha escola é de samba, onde falo pretuguês. É que lomba é a aldeia, vou contar para vocês. Paulo Freire já dizia, Nego Bispo anunciou, é na luta coletiva que está a nosso valor. Esse é um trecho do samba enredo do Eureka, uma sigla para Eu Reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente, que teve como tema deste ano, educação crítica para avançar no ECA. Nea Bueno, coordenadora geral do projeto Meninos e Meninas de Rua e do bloco Eureka, destacou que o tema deste ano foi a educação crítica. O carnaval é uma festa popular, é uma festa que vem da população, que vem do povo preto, e que a gente quer manter essa tradição. O bloco é um bloco carnavalesco, é um bloco de protesto. A gente está fazendo um bloco fora de época, fora do carnaval, por várias situações. E aí a gente quer dialogar isso com a sociedade, a importância da gente ter uma educação de qualidade, uma educação que faça as nossas crianças mudarem, crescerem, poderem ser o que elas quiserem. O samba enredo deste ano, Educação Crítica para Avançar no ECA, traz ensinamentos de Paulo Freire e Nego Bispo sobre a educação. O ECA é alguma coisa que a gente continua implementando e reinventando. E celebrar isso todo ano é um processo educativo para as crianças, para os educadores e para a cidade. Pensar que tem crianças e adolescentes que são sujeitos de direitos e que devem ter seus direitos respeitados. Acho que isso é um aprendizado cotidiano. Tem um desfile quatro vezes por ano aqui no Grajaú, em Sapopemba, em São Vicente. Mas tem um processo anual de educação, discussão, debate, construção dos figurinos, construção da letra, do samba, enfim. O deputado federal Vicentinho do PT veio de Brasília para prestigiar o bloco e destacou o objetivo de chamar a atenção para o cuidado com crianças e adolescentes no nosso país. Aqui nós estamos vendo jovens em situação de vulnerabilidade e um movimento tão bonito, que é o movimento de menino e menino de rua, cuidando deles. Por isso, que a letra, o cuidado, tudo isso é tomado para garantir apenas, chamar a atenção da sociedade. A sociedade tem que cuidar dos nossos filhos. A bateria do bloco Eureka é formada por crianças e adolescentes que se envolveram nas discussões do tema Música e Alegoria. Bruna, há quanto tempo você participa do projeto Eureka? Desde 2019. E como é que é para você aprender a tocar? Você toca qual instrumento mesmo? Terceira e caixa. Eles participavam do projeto lá na minha quebrada, eles passavam pelas ruas. E quando eu vi, eu me cantei, aí eu quis começar a tocar. Fui lá, me inscrevi e aí eu fui aprender aos poucos. Fui lá, me inscrevi e aí eu fui aprender aos poucos.